Super Toast by Faber-Novell Sou a Sandra Lucas Ribeiro da Faber-Novell e vou falar de uma startup que está a revolucionar o processo de compra de tecidos na indústria da moda e partilhar uma citação. Hot Toast A negociação entre produtores de tecidos e as marcas de moda é muitas vezes um processo demorada e que requer o envio e devolução de amostras, por vezes mais do que uma vez, o que aumenta os custos para além da perda de tempo. A Artdub nasceu precisamente com o objetivo de revolucionar este processo. Fundada em 2018, esta startup chinesa criou uma solução business-to-business de digitalização de tecidos processada através de inteligência artificial. Utilizando manequins virtuais, recorre a efeitos especiais dos filmes de animação para simulação hiperrealista de uma peça de vestuário aplicando diferentes tecidos, por exemplo, é possível pré-visualizar o comportamento da cor ou a densidade do tecido reagindo aos movimentos de quem a veste ou ainda ter a perceção da aparência se for adicionada outra peça por cima. Desta forma, o potencial de redução dos custos de desenvolvimento de produtos pode chegar a 70% e o tempo de envio de amostras de vestuário é reduzido em 90%. Neste momento, a base de dados da Artdub atinge 70% dos tecidos disponíveis no mercado, numa escala de diversidade de materiais de cerca de 80 propriedades físicas, incluindo, por exemplo, a solidez e a resistência da cor. O modelo de negócio baseia-se numa subscrição anual, com a possibilidade de personalização do software para cada cliente. O objetivo é estender esta solução ao design de vestuário, experimentação virtual e aos desfilos em formato digital e fora do universo da moda. As indústrias do gaming e do cinema são também potenciais clientes para a criação de vestuário digital dos seus personagens. A Artdub opera na China e também nos Estados Unidos e Reino Unido. Deixo-lhe também uma citação do designer Frank Quimero As pessoas ignoram o design que ignora as pessoas. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.